Na praça dos macacos, às 7 horas da noite, o frevo na fubica já estava animando o pessoal. No início da noite ameaçou uma chuva, mas felizmente para os foliões foram somente alguns pingos. O público na praça estava bem animado. O carnaval aqui de Poço, graças a Deus, ambientes familiares, sem confusão, sem briga, bonecão na praça. Gente, é bom demais. Para quem tem família, vem curtir que Poço de Caldas é show de carnaval para a família Poço Caldense. De repente a charanga dos artistas que saiu do parque José Afonso chega até a praça, trazendo junto a banda do Miguelzinho. O espaço ficou pequeno, mas naquele espreme-espreme que o pessoal estava se divertindo. Há poucas quadras dali, as marchinhas dão espaço para outro estilo musical. O blues chega com a sua terceira noite de atrações. Estou vendo assim com muito bons olhos as alternativas que a gente está tendo com relação a contemplar várias tribos, digamos assim, não é? Então você tem o pessoal do sertanejo, o pessoal do samba, o pessoal do rock'n'roll, o pessoal do blues que a gente está aqui vendo. Então eu acho que isso só vem a agradecer a cidade com relação a questão do turismo. Bom, eu acho que o diferencial do carnaval de Poço de Caldas é justamente isso, a diversidade, né? Acabei de passar ali agora, trazendo blocos na rua e para quem curte um outro som, tem um blues de alta qualidade aqui, né? Então é um privilégio estar em Poço de Caldas e estar curtindo o som dessa qualidade aqui dentro da cidade. Eu acho que é uma alternativa para aqueles que gostam desse tipo de música. Eu acho que esse período de carnaval no Brasil, ele está bem diversificado. Eu acho que Poços de Caldas só tem a ganhar com isso. Eu acho super interessante, acho que o carnaval não tem que ser tão quadrado ao ponto de definir só algum tipo de música, sabe? Visto o tanto de gente que está aqui, quer dizer que o pessoal está gostando. O organizador dessas atrações do blues é Luciano Boca. Ele agradece ao poder público por abrir espaço mais uma vez para essa iniciativa. O que comprova que a boa música sempre tem espaço, em qualquer momento. E numa ocasião dessa em especial, até mesmo porque atende muitas pessoas que não apreciam os ritmos tradicionais do carnaval. Eu acho que essas pessoas deveriam ser atendidas. E a gente está conseguindo cumprir com isso. Graças ao apoio da prefeitura. Agora há pouco mais de 9 horas da noite, nessa segunda-feira de carnaval em Poços de Caldas. Estamos aqui na Praça Pedro Sanches, na esquina com a rua Rio de Janeiro. Atrás aqui rolando o segundo carnaval alternativo com o blues. E para a gente ter uma noção, como está bem próximo aqui as atrações uma da outra aqui. Na Praça Pedro Sanches, o palco do Rasgamundo rolando. O que a gente tem aí do forró e também das atrações circense dentro do Rasgamundo. A rua interditada da Praça Pedro Sanches, o pessoal podendo passar com tranquilidade. Então, essa ou este é o espírito de carnaval aqui de Poços. Uma atração bem próxima da outra, só que uma diversidade muito grande das músicas e das próprias atrações aqui no município. O folião muitas vezes é um palhaço, quando deixa a felicidade se exaltar. Ora, tem de se equilibrar na dança para continuar de pé. Estes artistas de circo fazem muito mais brincando, se retorcendo, se equilibrando em argolas, mostrando força e graça. Este é o Rasgamundo. A gente vem com a proposta de manter o conceito do carnaval, que é se encontrar na rua para se divertir. Então, a partir disso, circo, teatro, dança, está tudo aqui nesse espaço do Rasgamundo. Espaço democrático, espaço alternativo, mas com o público sempre lotando e a gente conseguindo resultados artísticos bem significativos. E o que dizer da banda do Lira, que contagia com a sua alegria? Famílias e principalmente as crianças dançaram até cansar. Eu estou adorando. Muito legal. E o que você está gostando? O que você mais gosta? Do agito. Muito. Muito legal. Tinha até folião fantasiado de Jason, do filme Sexta-feira 13. A diferença é que, ao invés de gritos, este mascarado quer ver sorriso. Ah, estou achando maravilha, viu, cara? É um lugar divertido, um lugar que dá para todo mundo curtir, uns turistas que vêm para curtir. E é um lugar muito alegre, né? No meio do caminho, entre uma atração e outra, um artista solitário, fazendo um som de qualidade, mas que faz pouco sucesso no carnaval, de Cazuza a Raul Seixas. Para este cavaleiro andante, basta chamar a atenção, mesmo que por alguns minutos. Viva! Viva a sociedade alternativa! Está muito bom, maravilhoso. Está espetacular aqui. Tranquilo demais, muita segurança, muita gente bonita também. Tocando rock and roll aqui, só observando o movimento pessoal. E está maravilhoso. O prefeito também visitou algumas atrações da cidade. Ainda deve fazer uma reunião com os servidores que participaram de forma ativa no carnaval para saber o que deu certo ou não e melhorar ainda mais o carnaval para os próximos anos. Nós vamos conversar ainda, né? A equipe está acompanhando tudo o que está acontecendo para que a gente possa fazer, depois do carnaval, uma reunião de avaliação para a gente ver o que deu certo, o que deu errado, para que a gente possa corrigir e ir para o ano que vem fazer um carnaval melhor, para o outro melhor ainda. A intenção é essa, que cada ano a gente possa fazer melhor e vindo de encontro, principalmente, ao que a população pede. Isso que é o principal. Não adianta a gente querer inventar a coisa que não seja o que a população quer. Nós temos que vir de encontro ao desejo da população. Ótimo, maravilhoso, já é segundo ano que eu venho e consecutivo. Carnaval de bote, mais uma vez, defendendo, extremamente familiar, extremamente agradável. Eu acho que estamos no caminho certo e com certeza cada vez vai estar melhor. Carnaval é alegria, é festa e saber brincar, né? Carnaval é alegria, é festa e saber brincar, né?